Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica. E hoje a gente vai fazer bordadinho nas nossas roupinhas, pra deixar elas mais estilosas. E a gente vai usar um ponto bem facinho, que ele fica bem legal pra você fazer em golas, que chama o ponto pé de galinha. Eu tô usando uma blusinha de malha mesmo, que eu comprei lá na C&A. Elas são bem baratinhas, bem legais, e dá pra você brincar bastante de fazer bordado. Nessa nossa primeira aula de customizar roupas assim, bordando, a gente vai fazer essa golinha com esse ponto bem facinho. Eu tô usando uma linha bem próxima da cor da blusa, tá vendo? Mas você poderia fazer um tom mais claro, pra ficar mais forte, ou um preto pra destacar mais. Eu tô deixando a minha blusa dobradinha assim, pra ficar mais fácil de trabalhar na gola aqui em cima, né? Pra segurar e também pra gravar. Mas não tem problema, você pode abrir. Se você quiser usar bastidor pra segurar melhor, até dá, ó. Mas vai ficar esse buraco aqui, mas é normal. Mas dá pra você ter uma noção, mais ou menos, pra segurar melhor. A dica pra você bordar roupas assim, molinhas de malha, é você não apertar muito o ponto. A hora que a gente estiver fazendo, eu vou te mostrar. Assim, ele fica certinho, não fica repuxada a malha depois, quando você acabar. A gente vai usar duas linhas da meada, ó. Você vai puxar as linhas aqui, duas. Que aí, a gente vai dobrar, aí vão virar quatro linhas. Ó, uma. Vai unir as pontinhas aqui. E dobrar, que aí a gente vai ter, ó, quatro linhas. Você pode fazer a espessura que você quiser. Colocou a linha na agulha, ela vai ficar com essa voltinha aqui mesmo. Pra fazer esse ponto pé de galinha, você tem que fazer umas linhas guias, pra você não se perder e o ponto ficar legal. Esse aqui, eu tô usando uma caneta que sai com calor, que você encontra facilmente. Principalmente, papelaria, principalmente na Calunga, tem todas as cores disponíveis lá. E é bem legal ter essa caneta pra bordar. Daí, eu fiz, ó, três linhas, tá vendo? Fiz uma bem rente aqui no comecinho da gola. Aqui, uma no meio, que vai ser a nossa linha guia principal. E a outra aqui, pra finalizar os nossos pontos, tá vendo? Então, tem três linhas, que depois a gente vai passar o secador e essa canetinha vai sumir. Por isso que é legal. Pra gente trabalhar bem tranquilo. E faz também pro outro lado, pra ficar igual o bordadinho. A gente vai começar com ponto invisível, partindo aqui, ó, de dentro. E a gente vai fazer um pontinho primeiro. Não puxa tudo, ó, tá vendo? Deixa essa argolinha aqui. Dá só um pontinho aqui, vira aqui a sua blusinha. E a gente vai passar a agulha dentro dessa argola, ó. Esse é o ponto invisível no bordado. Tá vendo? Ele fica bem bonitinho, escondidinho. Agora, a gente pode começar a fazer o nosso ponto pé de galinha. A gente vai voltar onde a gente fez o ponto invisível pra tampar, né? Esse que a gente fez. Você vai começar assim, ó, o seu ponto pé de galinha. Você vai vir aqui no meio, na linha do meio. E sair aqui embaixo, ó. Tá vendo que a linha fica sempre aqui por fora, ó. Porque a agulha vai passar dentro dela. Fizemos o nosso primeiro pontinho. E agora, o restante. Você vai vir, ó, na metade desse ponto, nessa outra linha, na terceira aqui, ó. Metadinha, mais ou menos. Vai entrar na metade... Na linha do meio, tá vendo, ó? E lembrando, ó, que a linha tem que ficar aqui pra fora da agulha. Senão, o ponto tá errado. Fica estranho. Então, ele sempre vai sair dentro do círculo da linha, tá vendo? Aí, você... Vamos puxar. Não puxa muito demais pra não repuxar o tecido, ó. Ó, que bonitinho. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Você vai achar o meio aqui, tá vendo? Entrar aqui... E sair sempre na linha do meio, ó. Tá vendo que a linha, a agulha, tá saindo dentro do círculo. Formamos o terceiro. Ó, olha que facinho. Você pode voltar e rever o comecinho pra você pegar o jeito, mas é sempre assim, ó. Do meio, você vai sair na linha do meio. Na metade do ponto, você vai entrar e sair na linha do meio, ó. Sempre com agulha aqui dentro do círculo. Se você deixar ela assim, ó, por exemplo, não vai sair o ponto. Ele vai ficar assim, ó. Vou te mostrar, que aí eu desfaço. Ó, você viu? Não deu ponto, porque a agulha não saiu de dentro daquela argola, do círculo da linha. Então, vamos desfazer aqui. Daí, é só ir seguindo essa regra. Metade do ponto pro meio da linha. Passando a agulha dentro da linha, tá vendo, ó? Pra dar certo o pontinho e vai fazendo isso até o final da gola. Tudo aqui, depois do outro ladinho. Se tiver acabando a linha, ó, a gente vai terminar o nosso ponto. Também com o ponto invisível, ó. Vamos passar ele aqui atrás. E a gente vai dar um nozinho aqui, ó. Passa por dentro, igual um nó de costura. Passa por dentro aqui, assim, ó. Pra dar um nozinho. Se quiser, pode dar outro pra ficar mais fortinho. Daí, é só colocar linha, mais linha e começar de novo. O meu, eu terminei o bordado aqui mesmo. Eu não continuei até o final, que eu achei legal. Só esse detalhe bordado aqui na minha blusa basiquinha, que deu um outro tchan nela, né? Daí, você pode aproveitar, fazer alguma florzinha, algum outro detalhe que você quiser. Mas isso, eu vou ensinar na próxima aula que a gente tiver pra customizar umas blusinhas básicas, assim, com os nossos bordadinhos. Pra tirar essa marca da canetinha, a gente vai usar secador, que sai com calor essa canetinha. Daí, fica prontinha pra ser usada. Um detalhe bordadinho, facinho, que você pode colocar na sua blusa, pra dar toda a diferença nela. Olha que bonito que ficou. Super simples de fazer. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, se inscreva no canal, que eu vou postar mais dicas, assim, de pontos bem fáceis pra você colocar na sua roupa, pra ficar bem legal também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!